Oi, tudo bem com você? Helena Garcia aqui. Seja muito bem-vindo ao Codeflix XD. É aqui que o seu filho vai ficar online da forma certa. Agora imagine quanto tempo o seu filho está passando no celular e quanto tempo o seu filho passa no YouTube, na televisão ou no computador. Agora imagine ele aproveitando esse tempo, só que da forma certa. Aprendendo, criando, desenvolvendo habilidades únicas que somente, quem sabe, design pode desenvolver. Porque com a Codeflix XD, seu filho vai desenvolver muito mais a criatividade, o raciocínio lógico, aprendendo a criar artes incríveis, fazer páginas na internet, suas próprias logomarcas e muito mais. É por isso que a Codeflix XD é a única escola de designer kids do Brasil. Porque nós estamos fazendo com que crianças e adolescentes de 5 a 15 anos aprendam o necessário para que consigam criar com suas próprias mãos, seja por um celular ou por um computador, criar artes incríveis, sites na internet que chamam a atenção e que fazem o seu filho utilizar o tempo dele da forma certa e desenvolvendo habilidades incríveis. Então olha, se você quer que o seu filho hoje desenvolva habilidades incríveis e passe o seu tempo no computador ou no celular de forma diferente como protagonista, como criador, ao invés de um simples consumidor de tecnologia, clique no botão que está logo abaixo aqui desse vídeo para que você possa matricular o seu filho hoje na escola de designer kids e ver a transformação na vida dele, assim como de muitas crianças e adolescentes do Brasil. Eu sou o Leandro Garcia e vejo vocês na sala de aula. Eu sou o Leandro Garcia.